Oi, gente, boa tarde. Algumas pessoas, eu acho que é bom dia ainda, talvez seja boa noite. Meu cabelo tá meio bagunçado hoje. Eu me acordei e vim tomar meu vitamina D aqui, né? Quis aproveitar e conversar com vocês. O que eu queria falar hoje é sobre a questão do coronavírus e o AVC e quem sofreu AVC. E sobre as questões governamentais, né? De ministro da saúde, etc. É justamente agora que a gente acaba de saber que o Moro pediu demissão. Enfim, o que eu queria falar é que, assim, eu percebi e eu entendo que começou a rolar desde a semana passada o movimento, as pessoas começarem a sair, meio... Dá um... É, foda-se, né? E eu tenho até medo que não vá ao ar esse vídeo por causa dessa palavrinha. Mas a questão é assim. É... Realmente, depois de muito tempo dentro de casa, a gente começa a enlouquecer. Tem que cuidar da saúde mental. Por isso, de vez em quando eu dou uma saídinha, né? É... Tem que dar uma saída de casa, né? Mas, assim... Eu só me considero uma pessoa privilegiada que eu tenho um quintal, né? Posso tomar um sol. Tenho minha gatinha, tenho os pintinhos. Quase uma fazendinha aqui. Mas eu entendo que quem tem que ficar num apartamento muito tempo confinado, sozinho ou só com mais uma pessoa, as relações começam a se estranhar. Mas eu acho que, assim, mesmo que liberem... Estou vendo uma nuvem. Olha que bonitinha uma nuvem aqui. Mesmo que liberem para a gente sair, comece a abrir, é importante que a gente tenha consciência e não saia sem máscara, tenha cuidado ao tocar as coisas. Porque esse vírus, até... Ninguém tem certeza se não passa pelo ar, não. Eu já ouvi falar que em duas horas ele fica num ar. Então, se alguém está assintomático e, por acaso, espirra ou toca alguma coisa, né? Superfícies, essas coisas todas de padaria. E você está lá e, de repente, sem querer, sem querer, você pode pegar também, entendeu? Então, assim, é um vírus que a gente não sabe ainda direito, que é uma novidade, um vírus novo e que é muito rápido de letalidade. Estão se descobrindo algumas coisas agora, estão se investindo em vacinas. Eu acredito que a gente vai ter momentos de ondas, né? Tipo, agora vai dar uma abertura, né? Que na semana passada as pessoas começaram a sair por conta própria e aí teve um aumento aí na curva, né? De mortes. E talvez agora as pessoas mesmo, por si só, dêem uma freada, assim, meio preocupada. Principalmente quando começa a ter morte de pessoas muito próximas. Aqui no interior já tem, na minha cidade, que é um ovo, já tem 15 mortes, né? E não sei quantos, 250 infectados, que a gente não sabe de onde é, onde está. Qual é o tipo de isolamento dessa pessoa. Então, acho que a gente tem que ser responsável pela nossa vida, já que a gente teve uma segunda chance. E independente se o governo abrir para a gente sair, que a gente saia com responsabilidade, né? Por nós e pelos outros, um vendedor. Porque eu vejo muito comerciante querendo abrir para o Dia das Mães, achando que vai vender maravilhas. Mas, assim, hoje a gente vai ter que reaprender a viver, né? Muitas vendas estão sendo feitas pela internet. Então, o pequeno comerciante vai ter que repensar como ele vai fazer com o negócio dele. Isso é uma questão, assim, mundial. Não é um problema, é do Brasil. É uma questão mundial. Então, eu acho que o isolamento a gente tem que fazer por nossa preservação, né? E com amor ao próximo. Porque, assim, como eu vou voltar aos comerciantes. Eles abrem o seu negócio, mas geralmente não são eles que estão na linha de frente, né? E aí os funcionários são obrigados para não perder o emprego, né? Todo mundo... Situação complicada mesmo do mundo, né? Essa crise vai afetar o mundo economicamente falando. Não é uma crise especial. Quer dizer, a gente já vem de uma crise econômica forte, né? E agora vai ter uma tendência a piorar muito. Então, até a questão do empreendedorismo. Hoje não dá para ser muito empreendedor no momento, né? Tem que pensar as soluções muito rápidas e muito dentro do seu universo. É assustador. É bem assustador. Eu espero que a gente sobreviva a essa fase, né? Porque a gente sempre tem que manter uma vibração positiva para não baixar a nossa imunidade e pegar a doença. Porque isso é um risco. Quando você vibra ou fica pensando muito, tipo, ah, que medo, ah, que medo. Ai, será que eu vou pegar? Ai, meu Deus. Você está vibrando num momento, assim, que baixa a sua imunidade e você pode pegar mesmo. Então, olha as nuvens já começaram a se mover, ó. Tem um cenário diferente aqui atrás. Então, a gente tem que tentar se tranquilizar nesse aspecto, né? E ter consciência que somos... E, assim, fundamental. Tem casos que estão controlados, que não têm uma doença anterior, né? Que foi o Mave, por exemplo, não é uma pessoa considerada de risco para não ter doença. Eu sou porque eu tenho hipertensão. Mas, mesmo nesses casos, você tem que pensar o seguinte. A gente não pode se dar o luxo de passar mal agora por qualquer outra coisa. Porque, indiretamente, se a gente for para o hospital e os leitos estiverem lotados, a gente vai morrer não é de Covid, não. Vai morrer do infarto, vai morrer do AVC, se tiver outro, entendeu? Esse é o alerta que eu quero deixar para todo mundo, principalmente porque a gente está chegando no final de semana. E eu observei que, no último final de semana, as pessoas fizeram festa. E, assim, fizeram festa nas suas próprias casas com seus amigos. E eu entendo a necessidade disso, comemorar, relaxar um pouco, beber. Mas é nessa hora, especialmente nessa hora, que é possível estar rolando uma grande transmissão. Eu não vou negar também que, em casa, eu já me reuni aqui com quatro, cinco pessoas do máximo, sentados, assim, distantes. A gente fazendo todas as precauções aí de contato muito próximo. Mas, às vezes, é necessário isso para dar uma relaxada, né? Para a gente poder aguentar. Porque eu acredito que o mês de maio vai ser muito, muito danoso, né? Então, a minha preocupação não é somente que a gente pegue um coronavírus, porque eu acho que, eu estava até falando assim, até gripe está sendo difícil de me pegar. Eu já tenho as minhas recomendações de isolamento, eu não vou para o hospital só, em último caso, até porque só tem um pequeno posto aqui na minha cidade, que tem 12 leitos só, né? Nem sei como está o estado lá. Até pensei em dar um pulo lá para ver. Mas, muitos casos de gente, inclusive a secretária de saúde daqui de Magé, teve o Covid-19. Então, assim, você vê, começa a ficar muito próximo, né? Então, eu acho que, assim, a nossa preocupação tem que ser em se preservar. Então, não é porque o governo diz que você está liberado, como é, você pode sair, você vai sair, né? A responsabilidade é sua, você tem que pensar sobre isso. Se está certo ou não, porque a Organização Mundial da Saúde, e o mundo, está mostrando a situação. Porque, para o primeiro mundo, já está difícil, imagina para nós, né? Que sempre teve um sistema de saúde caótico. Essa é a grande realidade. O sistema de saúde do Brasil é caótico. Eu sei porque eu vivenciei na própria pele. Não sei nem como eu estou viva, né? Porque eu tenho um... Um dia vocês vão saber mais detalhes, vão ler o meu livro e vão ver como foi a minha... o meu salvamento, a minha... como eu me salvei de não ter morrido de 5 AVC, né? Então, acho que vale a gente tomar os devidos cuidados e vale a gente seguir o nosso instinto da nossa preservação, né? Como ser humano, né? Que não é momento de se exagerar, de sair, de receber muita visita, sair com máscara, óculos, sabe? Tentar tomar cuidado, porque realmente está lidando com um inimigo invisível, né? Não importa que o povo fique falando que o vírus está indo embora. Não está indo, não. Ele está chegando agora, bem da verdade. Inverno e doenças respiratórias em geral já aumentam, né? Então, vamos pensar nisso com muito cuidado. Eu desejo que todos tenham. Eu sei que falar de final de semana é uma coisa meio estranha até, porque essa coisa... Muita gente tem falado... Eu não sei nem que hoje é sexta-feira, né? Muita gente com essa sensação também de que não sei... Porque todo dia tem sido final de semana, mas não é bem assim. Se você é bom, tem uma disciplina, saber o que é seguro. Porque uma hora a gente vai voltar, uma hora a gente tem que se retomar a vida. A gente está sentindo falta das nossas terapias, de trabalho, de qualquer coisa. A gente vai voltar, mas que a gente volte mais ou menos no ritmo, entendeu? Então, por isso que não pode perder o ritmo. Então, eu desejo que nesse final de semana vocês continuem em casa, se precavendo e tomando cuidado com os próximos e se protegendo o máximo possível, tá bom? Um beijo e até a próxima.